Volta com a mão, volta com a mão Troca papai Aí agora a gente faz uma smoke aqui Pra pegar o retake Obrigado Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal cachorro 337 Mais um vídeo de CSGO Mais uma gameplay Mais uma vez que estarei jogando com tudo No máximo, tá ligado? 16x9 é a maior resolução possível, todos os gráficos A melhor qualidade possível, porém a diferença É que a última vez que eu gravei esse vídeo, eu tava contra o PC Agora eu tô com o PC aqui Esse aqui eu acho que, sei lá, uns 300 FPS no mínimo Roda, tudo no máximo O antigo dava uns 80 Vamos ver se muda a minha jogabilidade E manos, pra esse vídeo eu trouxe algo especial Uma skin emprestada do G4DW Segue lá o Twitter do mano, tá ligado? Ele que me emprestou essa skin, por quê? Porque essa skin tem um efeito escondido Um efeito secreto Acho que quase ninguém nem sabe que ela tem esse efeito É um efeito que é muito perceptível Quando você tá jogando principalmente com os gráficos no máximo Em 16x9 fica mais legal ainda, tá ligado? Então o Gui me emprestou aí uma Gangner 0.009 Mas a skin aí, cara, acho que vale uns 6 mil dólares, tá ligado? Valeu Gui, de verdade Vamos jogar com ela E no final do vídeo eu vou falar sobre esse segredo Que isso dá pra perceber Que isso é neto quando você joga o CSGO com tudo no máximo Peço de verdade que você se inscreva no canal Eu quero muito chegar a 600 mil inscritos Falta pouco, falta 10 mil inscritos Se inscreve aí, me ajuda muito Deixa o like É nóis Vamos puxar uma play aqui E bora CSGO.net Utilize o cupom DOG para ganhar 35% de bônus E nesse mês eu estarei sorteando uma Talon Knife Slower de 4 mil reais Para usuários do cupom DOG Formulário na descrição Então, vamos lá rapaziada Mira e risinha Tudo no máximo Eu nem sei como que faz o FPS Aí ó Ah, quase, quase 400 cravado, tá ligado? Que já é muito bom O problema de FPS eu não teria nessa partida O problema chama-se 16 por 9 Salve rapaziada, eu vou jogar Que é difícil, mano Vamos lá, vamos lá Vamos dar aquela play, mano Não sei, não sei Vou jogar de forma mais soltinha, tá ligado? Ó, se dá, caraca, vai muito bom Nada aqui Eu vou abrir rato e vou pegar vários aqui, ó O cara puxou o palácio Aí é osso Aí é osso O PTZ chegou como, mano? Quebrando tudo Caraca Ah, não deu, não deu, não deu O cara não doeu na cara também E a B foi totalmente entregada, tá ligado? Essa D1 merece ser vista, mano Vamos aqui pro meio Tentar trocar umas balas O PTZ é hoje, mano O PTZ já foi Eu vou pra B Porque eu acho que será B novamente Tudo indica Vou ensinar uma smoke aqui pra vocês agora Tem menos 95 Tem menos 95 Ai, se eu tivesse kit Ai, se eu tivesse kit, papai Ai, se eu tivesse kit Olhamos no pistol, mas tamo on aqui agora, tá ligado? Eu vou fazer aquela Pode deixar com o smoke, pode deixar com o smoke Aqui, papai Ah, não, mano Tá entregando muito esse meio aí, hein, pai Tá entregando muito esse meio aí, mano Daqui a pouco vai brotar a liga Olha a liga aí, cuidado da liga aí, pai Nossa, confia Tá aqui na caverna Tá pra esquerda Boa, pai Caralho, você não conhece o cachorro? Não, por isso que eu tô perguntando Se eu conheci, eu só não perguntava Essa aí, você poderia ter dormido sem, pai Agora os caras obrigados a me conhecer, porra Mas é youtuber, mano? Sou, sou Tá chegando 37 Sai do meio, tira a cara a meio Pô, meu Deus Vou pegar bem pra vocês Pô, time tá Caraca, tá Tá louco aqui, mano Eu sabia, eu sabia que tinha lá Fazia todo sentido Mano, jogando 16 por 9 A maior dificuldade é disparar da movimentação, tá ligado? Tudo parece Mano, tudo parece que tá mais durão, tá ligado? Tudo parece que tá mais durão Mano Aí eu vou até na Uh, 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 uh Aí, mano Aí eu tenho até que na 24 Aí, boa, rapaziada Vamos pegar a braba, tá ligado? Binguinir Binguinir Essa é muito braba Enquanto isso, rapaziada, mano Eu tô bolando um projeto que vai iniciar no dia 1 de fevereiro Fazendo o livestream naquele site roxinho que vocês sabem Então dita aí Eu não quero falar, não posso falar o nome Mas dita aí Barra Cachorro 1337C Segue lá o meu canal Vai ter muita coisa boa Mais de uma faca todos os dias Cuidado Desconfirinho Menos 90 Palácio pegou Menos 50 Tetris Tchau Menos 50 Menos 80 Então Boa, boa, boa L, L Passou, L, passou L, L Eu vou pra B Acho que é 72 3x3 Vamos juntos Confio em, confio em, confio em Confio em Confio em Olha isso aí Olha isso aí Oh, oh, oh Fora 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 Ai Tem mais um Bangou mal Bem mal Por sinal Eu vou contar até 3 Vou pular rato 1, 2, 3 Agora eu pulo rato Ai, olha o que tem Tem rato aí Ai, areia Jogou muito BTZ Parabéns, mano Parabéns Aí, rapaziada Uma skin de alp barata Com os gráficos aqui no máximo Uma skin de alp que é barata Mas eu gosto, tá ligado? Essa aqui não é Não é troll não É bem antiga Mas eu gosto Esse adesivo aqui estragou Vamos lá e fazer o que, né? Acabou de subir aí, alto Bangaram lá Misericórdia Ó, tem um caverna Tem banho de palácio? Nem precisa Vamos pra cima não Vamos garantir Nice Eu, verde e o azul Vamos ruxar a liga aqui pelo rato Quando a gente entrar a liga Estiver trocando com os caras ali da A Vocês entram pra lá Fechou? Vamos ver esse rato aqui, rapaz Até então vocês fiquem quietos Vai dar, Jogu Tá bom Indo abrir meio Não vai, não vai dar certo Ae, papai Aqui nós é agressiva mesmo Nós é agressiva pra caralho Mano, sei lá de onde tá Só tira a cara Não vai não Quem vai comer na minha banguei? Banguei uma Nossa Será que vê? Olha esse dano de minutinho Esse pode Aí o cara é o espado Aí o cara é Ambos são espados Boa, boa, boa Volta com a bomba Volta com a bomba Volta com a bomba Troca, papai Aí agora a gente faz uma smoke aqui A gente vai pegar o retake Tá ligado? Nossa, amei O que eu falei, mano? Nossa, mano Ficou ótimo, né? Tá pra ter Mais pra ter Nice Nossa, cara, não deu não, tá? Você passa pro cabecinho que eu abro a areia Eu vou com vocês Come pro bomba, hein, mano Eu tô cego Nossa, tá na divina Nossa Caramba a cabecinha, sal Olha que cuzão Vê se um cara desse não caga Não, vai entregar Entregou Perdeu o tiro, entregou Uh O cara é tudo na minha frente Mais um C4 no chão CT Banguei CT, vai Mano, esse cara Dá muita bala É bom demais Não jogou mais o outro ali E ó, respawn usou um B, mano Vamos direto, ó Sempre dei respawn, confia Se aí que tá de alto, crava a janela, tá ligado? Do mercado do tapete Mano, B não dá pra entrar no chão não É fácil os caras segurar assim, cara Vai, ó Vai, vai, vai Dá pra entrar sim Dá pra entrar sim, papai Confia, mano 3x2, hein Mas que Que isso, velho? Até pulou no meio do tiro Eu só vou parar no meio Quando eu tiver na liga E até lá É faca na mão, papai Como eu disse, tá ligado? Tô sem arma, velho Que isso? Mano, tem 3 aí no ar E tem um cara abrindo agachado Menos 90 na caverna Eu pinei, eu admito Acabou Acabou, easy Ai, mas tem 28 Fui com mais uma pena na partida Tá suave, mano O FPS tá bom O 70 tá bom Só a resolução que não tá boa O que eu queria falar com vocês, mano Sobre essa Essa AWPzinha, mano Eu não joguei tanto com ela Mas deu pra brincar um pouco Rapaziada Não sei se vocês conseguiram perceber Mas essa AWP Ela esconde o efeito holográfico Muito antes de chegar a printstream no jogo Já tinha a Gangner Ela também possui um efeito holográfico Porém, por ela não ser roxa Esse efeito não é tão nítido assim Aparentemente ela é azul Mas, dependendo muito da posição que você tá E dos gráficos também, né De como tá a luminosidade desse lugar Ela tem alguns aspectos roxos, ó Aqui de frente não dá pra perceber Mas quando ele mostrar o outro lado dela, ó Deu pra ver que ela tem um efeito roxinho, tá ligado? Um efeito RGB holográfico Não sei qual que é o termo correto É uma skin de algo fenomenal Eu, particularmente Ó, olha aqui, ó Olha aqui, ó Aquela tá, tipo, meio que azul Quando você vem pra cá Onde tá mais escuro Ela fica roxa, cara Deu pra perceber? O contraste é muito louco É pequeno, mas vale a pena Eu quero muito uma Gangner Eu tô atrás, tá ligado? Eu quero uma 0.00 Não sei se o Gui tá vendendo essa Ou se a gente vai vendendo Dependendo do valor aí Eu até compro Mas, tem outras aí como prioridade Enfim, rapaziada É isso aí, manos Eu e eu fico por aqui Até o próximo vídeo No Coco Show 37 É isso, valeu Tchau Transcrição e Legendas por Quintal Tchau, tchau